Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Lunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e hoje para comentar um aspecto importante da parte de fisiologia do exercício, a parte metabólica. Bom, as pessoas perguntam como é que eu posso potencializar aí a minha lipólise, ou seja, queima de gordura durante o treino e pós-treino. Como é que a alimentação aí pode estar influenciando a parte metabólica? Bom, já comentei nos outros vídeos que não é recomendado treinar em jejum, eu já expliquei os motivos, vocês já assistiram os outros vídeos também. Então, eu não preciso ingerir o carboidrato pré-treino, se você quer potencializar a lipólise no treino e pós-treino, mas eu não devo treinar em jejum, porque se você ingerir o carboidrato pré-treino, vai ter um disparo, um pico de insulina e a insulina é anabólica e vai prejudicar a lipólise. Então, eu não devo treinar em jejum, mas eu não preciso ingerir o carboidrato, por exemplo, pré-treino. Eu posso ingerir uma refeição, claro, sempre prescrita pelo nutricionista, mas se você seguir essas recomendações do seu nutricionista, ele vai certamente, coerente com a parte fisiológica, coerente com a parte metabólica, vai recomendar uma alimentação, por exemplo, no café da manhã com mais proteína e uma gordura saudável. Gordura saudável é o abacate, nozes, castanhas, isso é gordura saudável, um pouco de proteína, nem que seja um omelete de manhã, por exemplo, é só uma sugestão, mas você vai ter a proteína e a gordura saudável, evitando o carboidrato. Você não vai treinar em jejum, não vai ter um pico de insulina e pode, claro, depende da duração e intensidade do seu treino, tudo isso influencia na perda de gordura pós-treino. Terminou o treino, como que eu posso ganhar em termos de lipólise, de perda de gordura pós-treino? Eu vou me alimentar, sim, claro, lembrando que a hidratação no treino e pós-treino é muito importante, a sua hidratação e também pós-treino eu vou evitar, vou atrasar um pouco a ingesta de carboidrato pós-treino. Então, terminou o treino, tudo bem, eu estou bem hidratado, fiz uma recuperação pós-treino, eu vou ingerir o que? Também mais proteína e uma gordura saudável e atrasar um pouquinho mais essa ingesta do carboidrato. Tudo isso vai influenciar, sim, positivamente na sua perda de gordura, vai priorizando a lipólise, porque você não vai ter picos de insulina, que é um hormônio metabólico e vai potencializar a perda de peso, a redução da gordura corporal pós-treino e mais adiante, é claro, você vai ingerir ali o seu carboidrato. Lembrando sempre que, preferencialmente, obrigatoriamente, sim, você deve procurar um especialista, uma nutricionista, um profissional da nutrição, para te prescrever com precisão quais seriam esses alimentos. Eu, como fisiologista, estou comentando a parte metabólica, em termos dos macronutrientes, a parte hormonal e metabólica. A parte de dieta, prescrição, é pelo nutricionista. Tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo.